Porra! 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 Oh, yeah! 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 Certo dia, no encontro rock and roll Eu achei a bagatinha que usa whisky de roll Ela disse que seu nome era Isabel Ela me chamou de gato e eu chamo ela de mel O papo foi rolando, eu estava empolgado Ela foi se aproximando, eu estava excitado Da minha cabeça só passa a ver a maldade Me chamou pra casa dela e eu fiquei com a vontade Eu estava alucinado, ela tinha me cedei Ficou a tia mais selvagem sexo até amanhecer Eu tinha vinte e cinco, ela tinha vinte e quatro Me chamou de gato e eu vou pro seu quarto Isabel é tão fácil de entender Estando do seu lado da vontade de fugir De fugir de cidade ou de estado Mas penso em Alice que enfeita o meu quarto A vizinhança começa a puxar Isabel é o seu amigo e não para de gritar A minha toca começa a tocar Fui atender a porta e começaram a reclamar Mas tudo é um saco, não para de mexer Disse que eu senti medo que não para de crescer Chegada amanhã eu vou me despedir Quando o ônibus chegou Me havia de você guiado Isabel é um obrigado Eu vou dizer que dói pra bijar Me lembro de vocês Eu me lembro de vocês Eu me lembro de vocês Quando dói pra bijar Eu me lembro de vocês Eu me lembro Eu me lembro de vocês Eu me lembro de vocês Porra!